O Manchester City chegou na grande final da Champions League na vida real e pode conquistar o seu primeiro título. Se acontecer isso, esse é algo histórico. Pensando nisso, resolvi fazer um desafio hoje no FIFA com vocês. Eu coloquei em cada jogador do City a sua velocidade conforme a numeração da sua camiseta. Por exemplo, Rilish usa camisa 10, então seu ritmo está cravado em 10. Ralandinho, camisa 9, ritmo 9, assim por diante em todos os jogadores. Só pra vocês terem uma ideia, Knight, uma promessa acredito eu, do City é o nosso jogador mais veloz com 96 de ritmo. E assim começa a nossa jornada atrás da Champions League com o Manchester City. Primeiro jogo contra o Sevilla. O meu time realmente é muito lento. Esse aqui, mano, tem 6 de ritmo. Pega ele, pega ele, pega ele. 3. Fala do meu Rubem Neves. Ai, 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 ninguém pega. Deu ruim. Precisamos de você, Ralandinho. Você não é mais rápido, mas você é forte. Fala dele, fala dele. Vai, na velocidade. Ganhou. Meu Deus, meu Deus. Ralandinho com 9 de ritmo. Empatamos. Hum. Hum. Ederson, não dava pra ter pego, Ederson. Felicidade não durou muito tempo, não. De novo, Ralandinho. Ó o Ralandinho. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte? Não. Ai, não. 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 3x1 no primeiro tempo. A situação tá ficando realmente difícil pro City. Ralandinho. 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 Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Vamos. Vamos. Vamos buscar o empate. Vamos buscar o empate. Bora, Ralandinho. Ah, não. Impedido. Impedido. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Ai, Ederson. Pegou? Oh, não. Ederson. Que milagraço. Bom, assim ficou a situação. A gente perdeu de 3x2. Nosso time até criou. O problema foi a defesa muito lenta. Passou muito perrengue. O que eu tô pensando em fazer aqui? O Walker vai ser banco. 2 de ritmo não tá dando pra ele. O Laporte entrou melhor. Rich vai ser banco do Foden. Porque o Foden tem 47 de ritmo. É mais rapidinho. E vamos usar a nossa arma secreta. O Knight. Confia. Confia no menino. Vai ser titular, inclusive. O lugar do Bernardo Silva. O que eu posso também fazer é botar esse moleque aqui, ó. Leves. Na lateral direita, ele tem 82 de ritmo. E aí, o Dias perde a vaga pro Laporte. Estamos tentando deixar o time competitivo. E vamos pra mais um compromisso. Contra o Copenhague. Ó, o Ralandinho. 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 Um a zap. Um a zap. Esse aqui é o nosso jogador mais rápido. Tem 96 de ritmo. Olha aí. Ele é meio ruimzão, mas é rápido. Vai levando. Boa jogada. Gudogan. 2, 2, 2, 2. O Leves também tá bem. Também tá bem. 82 de ritmo já... Mano, muito melhor que o Walker. Ó, lá vai nosso moleque. Rápido de novo. Vai. Vai. Ele é rápido. Good night. Good night. Good night. Vai lá, Leves. Ai, não conseguiu. Não. Não, não, não. Não podia tomar. Nossa, bugou tudo. Uh-oh. Uh-oh. Ederson. Tudo igual. Ralandinho. Aí. Aí. Sai daí. Bate. Vamos, Ralandinho. Vamos. É o único que joga. É o único que faz tudo. Impressionante. Uh-oh. Uh-oh. Boa, Ederson. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ederson. Temos nossa primeira vitória na Champions League. 4 a 2. Senhoras e senhores, este homem aí com 9 de ritmo tá fazendo gol todo jogo. Que isso. Já chegamos ali, ó. Em segundo lugar. Tudo bem que tem o Borussia Dortmund. E agora que vai pegar fogo. O próximo jogo é contra eles. O artilheiro da Champions é ele. Ralandinho com 5 gols, hein. Lembrando mais uma vez. Com 9 de ritmo. O homem é uma máquina mesmo lenta. Ai, 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 ai. Ederson. Uh-oh. 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 Velocidade cruzou. Não, 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 não. 1 a 0 pra eles. Temos tempo. Temos tempo. Calma lá. Vamos confiar no nosso guerreiro. Ó, Velô. Isso ele tem. Isso ele tem. Errou. Ai. Vai passar aqui. Boa bola. Foldenzinho. 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 1 a 1. Passa de quem? Do Haaland. Uh-oh. Bola nas costas. Lá do outro lado tá sozinho. Ai, não. Derrubei o cara. Ele bateu na trave ainda. Ó lá. Ó lá. Isso. Vai. Tem que fazer. 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 Isso. 2 a 2. Fala do meu menino. 96 de ritmo. Ó lá. Tá jogando muito. Hum. Ralandinho. 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 Vira, vira. Lei do ex. Funcionando sempre. A única lei que funciona 100%. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Ninguém chega. Nossa. O acanjado. Meu Deus do céu. Ele é lento já pro natureza. Ainda nerfado pra ficar mais lento ainda. Parece uma lesma. 3 a 3. Ó. Ó. Ralandinho. 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 Impressionante como ele não perde. É impressionante. Nossa senhora. Ai. Não é possível. Ai, ai, ai. Que perigo. Vai, 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 vai. Leva-se. Não deixa. Não deixa, time. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Ederson pegou demais. Vai voltar pra eles. Voltou. Não. Voltou de novo. Duas vezes. A bola tá procurando eles. Não é possível. O jogo mais louco da história. 5 a 4. Mais uma virada. Boa. 5 a 5. Ficou com eles. Não. 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 Não é possível. Que jogo foi esse? A gente não podia perder esse jogo. Essa derrota dolorosa quebrou muita gente. Ficamos na terceira posição. O Sevilla venceu os 3 jogos. Tá disparado na frente com 9 pontos. O Borussia ficou com 6. E agora, como eu falei, na situação tá complicada. A gente tem mais 3 jogos na fase de grupo. A gente tem que fazer o impossível pra conseguir essa classificação. Então, fomos para a partida contra o Borussia, só que dessa vez na Inglaterra, na nossa casa. O jogo foi complicado demais. O Mahrez fez esse golaço praticamente no meio campo e conseguimos a vitória de 4 a 2. Depois, fomos para o jogo mais temido, que era contra o Sevilla na Espanha. Sevilha, até então, não tinha perdido nenhuma partida. A gente conseguiu um empate herói 4 a 4 depois de estar perdendo por 4 a 2. Foi realmente insano. E sempre ele aparecendo ralandinho, metendo gol de tudo quanto é jeito. E na última rodada, precisávamos de um milagre. Porque a gente estava na terceira posição, atrás de Borussia Dortmund e Sevilla. Bastava o Borussia vencer. Eis que o Borussia Dortmund empatou e a gente fez o nosso dever de casa. Vencemos de 6 a 2 o Copenhague. E assim ficou a tabela, depois desses jogos todos. Ficamos na segunda posição com 10 pontos. Olha ali, mano, Borussia 10. E o Copenhague foi o saco de pancada, tomando 22 gols e ficando zerado. Passamos para as oitavas. E agora a gente vai pegar o Porto. Primeiro jogo vai ser na Inglaterra. A máquina não para. Haaland tem 17 gols em 6 partidas. Isso mesmo, você não viu errado. E se já foi difícil na fase de grupos, agora tende a ficar ainda mais complicado. Oitavas e finais, vamos lá enfrentar o Porto. Mas se você não deixou o likezinho, por favor, faça que ajuda bastante. E também se inscreva no canal. O negócio é o seguinte, a gente tem que fazer gol sempre que a gente pode. Porque a defesa não garante nada. O ataque a gente está conseguindo levar bem. Não, burro. Pode perder. Acabei de falar que a gente tem que fazer sempre. Tem que compensar no ataque, a defesa não existe. Ai, ai, ai. Não. Isso, que sorte. Simana, 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 Night. Simana, Night. Boa, boa, moleque. Boa. Olha o Ralandinho. Olha o Ralandinho. Olha o Ralandinho. Dominou, bateu 1x0. Eu te amo, Raland. Que isso, mano. Boa jogada. Fold, hein. Isso. Garante. Garante na frente que atrás não garante nada. 2x0. Cuidado, 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 cuidado. Ele vai tocar no meio. Vai tocar no meio. Não, esses golzinhos não. Toca no meio, gol sempre assim. Olha lá, vai passar. Agora vai. Agora vai. Te manda. Te manda, Knight. Te manda. Te manda. Boa. Tem que fazer. Isso, molequinho. Molequinho rápido. Coisa linda. Ainda bem que você botou 96 na sua camiseta. Olha o Raland. Boa, Raland. Boa, Raland. Boa, Ralandinho. Boa, Ralandinho. Isso. 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 4x1 para o primeiro jogo foi bom demais. Porque agora a gente tem o jogo de volta. A gente tem vantagem de 3 gols. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, rapaziada. Deu 2x2 aí. Vocês viram nossos dois primeiros gols. E olha só, o Porto acabou empatando a partida com esses dois gols aí, bem estilinho FIFA, né? Mas no final das contas, não deu para eles. O agregado foi 6x3 para o City. E eu não estou acreditando que estamos nas quartas de finais. O problema das quartas de finais é que vamos pegar o Liverpool. Ferrou. Simplesmente o Liverpool. Que na fase de grupo ficou em primeiro, tá? No grupo A com 16 pontos. É hora de torcer para Ralandinho estar naquele dia. Ele está com 19 gols. A gente vai prestar de toda a força dele. Então vamos até Anfield fazer a primeira partida do duelo. Ai. Ai. Vai pegar. Não. Não. Quem está? Não. 7 minutos 1x0. Isso. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Empatamos. Sempre ele. Impressionante. Mas jogadaça do Debruninho. Jogadaça do Debruninho. O cara vem num passe insano. O Salah girou bonito. Ai. Salah não faz assim comigo. Na cara não, Salah. Não humilha. Humilhei. Humilhei eles. Oh, oh. Thiago Alcântara. Não deixa bater. Vai cruzar. Não. Não. Eu vou ter pesadelo com o Salah essa noite, cara. Ele vai marcar um milhão de gols. Bom, se o jogo mais complicado até o momento... Opa. Para a expulsão. Calma lá. Êêêêê. Juizão, hein. Caseiro demais. Era para a expulsão. Se o jogo mais complicado até o momento foi contra o Sevilla, agora eu acho que esse tem tudo para ser o jogo mais difícil. Nossa. O Van Dijk bloqueia tudo. Boa. Ai, ai. Calma, calma. Não dá. Não dá para passar. Isso. Tava com o freio de mão puxado. Esqueci que ele só tem 9 de ritmo. Olha aí de novo eles. Thiago. Thiago. Não, 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 não. Ederson. Ederson. Ederson salvou muito. Boa. Aqui. Aqui. Ah. Não podia perder, velho. Folden. Que defesa, mano. Goleiro safado. É, rapaziada. Complicou. 3x1 para o Liverpool. Primeiro jogo. A gente precisa de um milagre no segundo. Olha o Klopp felizão. O final da nossa jornada pode estar acabando agora com essa última partida. Mas vamos fazer de tudo para isso não acontecer. Vou até fazer uma mudança. O Folden vai para o banco. Vou botar uma raise titular, tá? Vamos ver se muda alguma coisa. E o Gunnogan também sai. E vem o Bernardo Silva. Precisamos de dois gols diferentes para levar para a prorrogação. Vamos conseguir? Não sei. Vamos descobrir agora. Não pode perder, não pode perder. Isso, Bernardo Silva. Isso. Olha que dá, hein. 1x0. Olha que dá. Isso. Não pode perder. E agora? Resposta dos caras. Ederson, que jogo louco. Opa. Opa. Foi falta, mas tudo bem. Segue o jogo. Mahrez. Isso, Mahrez. Isso. Dois. 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 Conseguimos tirar a diferença. Agora é segurar os caras que vai ser tenso. Olha o do outro lado. Olha o gol que ele fez. 3x0. 3x0. E eu não estou acreditando. Olha o Salah. Começou a apelar. Olha. Olha a velocidade do homem. Ah, não. De novo não. Salah, pelo amor de Deus. Para com isso. De novo Salah. Parece até um replay do gol do jogo passado. Não é possível. 3x1. Humilhei. Humilhei eles. Mahrez. 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 Mano, esse aí foi o dedo técnico, hein. Botou o Mahrez titular. 4x1. Cuidado. Driblou. Que gol, mano. Que gol terrível. Olha o Haaland. Não é possível. Não é possível. Vai correr o Salah aqui. Deixa não. 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 Pegou. Meu Deus, voltou. Ederson. Que isso, mano. Vou ter um treco aqui, cara. Bola para ele. Haalandinho. 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 Boa. Para matar o jogo. 6x5 no agregado. Fala dele. Tava sumido no jogo. Tava sumido, mas ele fez. Isso. Voltou para ele. Ederson. Eu te amo, Ederson. Acabar. Acabou. Acabou. Passamos. Passamos. Meu pai amado. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Minha mão está até suando. Minha mão está até suando. Como? Não sei. Estamos vivos. E com essa vitória histórica, nos cresceu a enfrentar agora a Juventus na semifinal. Gente, a gente está na semifinal. Um time completamente zoado de velocidade. O artilheiro continua sendo ele Haaland com 21 gols. Então, nossa jornada continua agora enfrentando a Juventus na semifinal. Primeiro jogo. A gente vai viajar até a Itália. Olha o Haalandinho. Olha o Haalandinho. Olha. 1. 1. 1 a 0. Entrou como eu quis. Cruzou mal. A sorte. O Ederson ia dar um tapa na bola, mas resolveu segurar. Opa. Opa. Quem sabe um cartãozinho vermelho. Ih. Vai para o chuveiro, Pogba. Vai. Adeus. Adeus. Vai, Haaland. Que mentira. Que verdade. 2 a 0. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. 3 a 0. 3 a 0 na Itália no primeiro jogo. Simplesmente o Manchester City mais lerdo e letal da história. Oh, Haaland. Que girada. Vai. Para matar o jogo, Haaland. Para matar o jogo, Haaland. Pega lá, meu goleiro. Pega lá no fundo da rede. 4, mano. Melhora o jogo nosso nessa Champions League. Vai. E agora? Blaurovic. Blaurovic. Ederson. Ederson. Mano, que isso. Boa. Marres. Vai passar. Faz o gol. Faz. Acabou-se. 5, 5, 5, 5, 5. Depois dessa vitória histórica por 5 a 0, eu vou simular a partida. Eu vou ter coragem. Vou deixar na mão da CPU para ver se ela consegue manter 5 a 0. Imagina só perder e ser eliminado por causa disso. Não. Confio que vai dar bom. Olha, Juventus ganhou. 3 a 2. Mas no fim a gente passou aí com 7 a 3 no agregado. E quem diria, né? Esse time conseguiu chegar na final, cara. Eu jurava que não ia dar certo. E temos uma final super inesperada. PSG e City. Dois times que nunca ganharam a Champions. Vai explodir isso aqui. Não tem jeito. Não tem como ter um resultado positivo nesse jogo aqui. Nenhum dos dois times ganha nunca. Champions League. Vamos ver quem vai levar. Antes, deixa eu ver aqui a jornada do PSG na Champions. Eles ficaram em primeiro na fase de grupo com 14 pontos. Nas oitavas de finais, eles tiraram o Frankfurt. Nas quartas de finais, eles eliminaram o Atlético de Madrid. Na semifinal, tiraram o gigante Real Madrid. Lembrando que a final é só uma partida. Então, precisamos de toda sorte do mundo e precisamos muito do Haaland. O time está aí. Vocês estão vendo. Bora para o último jogo. É o grande dia. Final. Vamos embora, City. Ai. Ai. Faz. Faz. O que foi isso, Bernardo Silva? O que foi isso? Ele simplesmente... Mano, mano. Estou até coceando a cabeça aqui, velho. Ele deu um fake shot ali para cima do goleiro. Ameaçou que ia chutar. Vamos ver. Nossa. Bernardo Silva. 1x0, hein. Boa bola, meu jogador. Aqui, ó. Aqui, ó. Bernardo Silva está destruindo. Tem que cuidar com o Mbappé, mano. O Mbappé vai botar na frente. Ó. Aí é complicado. Ainda mais com o nosso time lento. Ó, que bolão. Tem que ficar atento. Com dois toquezinhos, eles fizeram um gol. Ih. Não. E eu feliz que estava 2x0. 2x0 não é nada para o FIFA. Não é nada. Em duas jogadas, dois gols deles. Vamos girar esse jogo. Não. Era lá no lateral, velho. Vai me quebrar. Vai me quebrar esse passo errado aí. Alguém chega nele. Boa. Ai. Ai. Não, 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 não. 3x2. 3x2. E eu estava tão feliz, mano. Não é possível, cara. Isso aqui é mentira. Não está acontecendo. 3x2. Que virada foi essa? Olha aí. 21, 24, 35. Nosso time não acerta mais nada. Lá vem os caras de novo. Meu pai amado. Não. O que foi isso, gente? Calma. Calma. Tem jogo. Vai. Vai no meio dos dois. Isso. 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 Ai. Não. Não. Não pode perder, mano. É, rapaz. Temos só mais 45 minutos. Precisamos de um milagre. Um milagre muito gigante. Tem que se mandar. Tem que se mandar. Conseguiu chegar. Conseguiu fazer a finta. Não sei nem como. Dio. Haaland. Dio. Empatou. Comemora, Haaland. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Estufou a rede. A gente virou. A gente virou. Bernardo Silva. Nem acredito. Boa demais. E agora? E agora? Tiramos. Ai. Sai daí. Chuta pra fora. Não. Só chuta pra fora. O jogo vai dar gol pra eles. Eu sabia. Eu sabia. Eu não consegui chutar pra fora. Eu não consegui chutar pra fora, mano. Inacreditável. Mirei pra fora. O jogador chutou. No jogador adversário. E a bola voltou pra eles. Prorrogação, cara. Não acredito. Prorrogação, velho. Só pra ficar mais nervoso. Meu coração vai parar. Tem que pegar o Ney. Olha aqui que ele tocou no Messi. Nossa senhora. E aí, Messinho. Muito obrigado. Ai. Nossa, De Bruyne. Nossa. De Bruyne. 5x4. Meu Deus do céu. É, rapaziada. Só mais um tempo e acaba. Não tem jeito. Tá? Se eles empatar, pênalti. Se a gente vencer, título pra gente. Se eles virar, aí vai ser a pior coisa que vai acontecer nesse vídeo. Mano, olha o tempo. Olha o tempo que a gente vai tomar gol, hein. Olha o tempo. Ufa. Acabou. 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 Saiu um peso aqui. Saiu um peso. Vencemos. We are the champions. Vencemos. We are the champions, guys. Eu nem acredito nisso. O nosso time nerfado na velocidade. Jogadores com a velocidade igual ao número da camiseta. O Haaland com 9. Laporte 14. De Bruyne 17. Ganhamos a champions, rapaziada. Ganhamos a champions. E aqui a gente tem a nossa belíssima imagem com o City aí. Com a taça da orelhuda. E quem diria que a nossa jornada que começou complicada, quase não se classificando, terminou com isso aqui, mano. Viajando pela Europa inteira, sendo campeão da Champions no final desse vídeo. Destaque com certeza para Haaland, que marcou 25 gols em 13 partidas. E tenho certeza que os guerreiros do Manchester City, com a sua velocidade nerfada, vão ser lembrados para o resto da história. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo e até mais.